Será que a artrite provoca a queda de cabelo? No geral, a queda de cabelo não está associada com a artrite hematóide. Óbvio que a queda de cabelo pode estar associada a várias doenças sérias. Então, por essa razão, é importante que seja verificada a causa desse problema. A perda de cabelo pode afetar apenas o couro cabeludo ou todo o corpo. Pode ser resultado de hereditariedade, alterações hormonais, condições médicas e até mesmo os medicamentos. Tem alguns medicamentos para a artrite que pode sim causar queda de cabelo. Então, é importante você falar com o seu médico para que ele possa passar uma vitamina, para que você possa estar tomando para evitar essa queda de cabelo. No meu caso, eu faço uso do medicamento Leflunomida. Então, ele causou muita queda de cabelo em mim. Assim, queda de cabelo muito, gente. Muito, muito. De ser assustador. E eu falei com o meu hematologista, para que eu não possa parar com o tratamento com Leflunomida. Ele passou uma vitamina que eu tomo todos os dias, depois do almoço, 12 gotas. E parou de vez com a queda de cabelo. Não cai nenhum fio. Óbvio que é um tratamento contínuo que eu tenho que continuar tomando enquanto eu estiver tomando Leflunomida. Então, é sempre importante você falar com o seu médico. Os reumatologistas, gente, eles falam que na parte reumatológica, uma das doenças que causam a queda de cabelo é o lúpus. Onde esse sintoma, inclusive, faz parte dos critérios do diagnóstico. Então, é essencial que você preste muita atenção nos sintomas, como o aumento da queda do cabelo, o enfraquecimento dele, a inflamação no couro cabeludo, a diminuição do volume dele, no afinamento dos fios, na queda capilar ou não, se ela está relacionada com o lúpus. É sempre importante ficar atento se você tem uma predisposição a ter alopecia areata, porque aqui no canal já tem um vídeo que fala que é onde ocorre aquela queda de cabelo em uma forma de círculo, que é totalmente sem cabelo, mas sem vermelhidão ou descamação. Outra causa muito comum é a alopecia adrogênica ou calvística, uma forma de queda de cabelo geneticamente determinada, mais comum nos homens. Então, é importante estar conversando com o seu médico a respeito disso. Sem esquecer também de falar que alguns remédios, os imunossupressores usados para tratar o lúpus também, podem ser responsáveis pela perda reversível do cabelo. Então, tem que conversar assim com o médico, se você vê que está tendo uma queda muito volumosa, que está demais, tem que conversar com o médico, tá bom? Para que ele possa estar verificando a causa. E lembrando que a artrite hematóide, ela não causa queda de cabelo, tá gente? Então, é importante estar verificando a causa em geral, tá? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o like, comenta aqui e se inscreva no Artrite, porque tem vídeo todos os dias. E sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Renata, espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus, gente. Tem vídeo todo dia aqui, todo final do vídeo eu leio os comentários de vocês. Quer participar do nosso grupo de apoio no WhatsApp? É só clicar aqui embaixo na descrição que tem um link de convite. Tem também nossas redes sociais, que a gente tem no Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter. Então, tem muita informação variada. Tem muita informação aqui no canal, no Instagram, no grupo do WhatsApp. Então, vamos participar das redes sociais, tá bom? E vamos ler mais comentários aqui. Se, vamos ver, se tá comentando, pode ter certeza que eu vou ler o comentário de vocês, tá? No vídeo, quais são os sinais, sintomas da artrite e artrose, ou outra artrite. A Clarice Alves, beijo. Clarice, que ela falou, sofro tantas dores, ela toma asatioprina. Um beijo pra você. Melhoras. Gente, não é fácil conviver com dor, né? Não é fácil conviver com dor. Um beijo pra você. Vamos ver mais um aqui. Quais os sintomas e opções de tratamento para o demografismo? O Ricardo Araújo, um abraço. Falou, tô com essa doença horrível. Não aguento tanta coceira no corpo. No corpo inteiro. Não consigo me concentrar no trabalho. Enfim. Nunca pensei em ter uma doença tão esquisita com essa minha idade. Já procurei o alergologista que só passa remédios que não funcionam em mim. Só Deus mesmo. Procura um outro, um especialista, tá? Um reumatologista, um dermatologista, Ricardo. Pra que você possa... É importante uma segunda opinião pra que possa trocar aí os medicamentos. Tá bom? Pra você ter uma qualidade de vida. Um abraço pra você, tá? Fica com Deus. Vamos ver outro comentário aqui. No mesmo vídeo aqui, quais são os sintomas e opções de tratamento para o demografismo. Agnaldo Ribeiro falou, em mim começa uma coceira insuportável. Daí começa a coçar e fica todo arranhado e cheio de vergonhas. Um abraço pra você. Procura fazer o tratamento. A gente incomoda muito. Muito, muito, muito. Vamos ver mais um aqui. Íngua na virilha, pescoço, axila. Max falou, minha gengiva tá toda inchada. Será que pode ser por isso? Tenho no pescoço e virilha. E não são dolorosos nem duros. Se movem. É importante passar com o médico, Max. Tá bom? Pode sim. Essas ínguas no pescoço podem estar relacionadas aí com a inflamação na gengiva. Mas tem que procurar o médico pra descartar qualquer possibilidade. Tá bom? Um abraço pra você. Vamos ver só mais um aqui. Nos vídeos leucócicos, valor normal, o que é? A Vitória comentou. Olá, eu sou gestante de 36 semanas e 5 dias e cada vez mais tá aumentando. O meu deu 14.800, mas não estou doente. Meus exames não apresentou nenhum tipo de infecção. Por que continua a subir? Tem que mostrar pro seu obstetra, viu, Vitória? Pra ele verificar o que tá causando esse aumento nos seus leucócitos. Tá bom? Um beijo pra você. Tem que falar com o obstetra, gente. Não pode, tá? E é isso. Um beijo mais uma vez pra cada um dos meus inscritos, dos meus seguidores em todas as redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide. Muito além das juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.